Olá, seja todo bem-vindo ao filme de reparos de projetos caseiros. Dando continuação ao torno caseiro, eu vou estar modificando o avental do mesmo aí, porque eu pretendo, como eu falei, eu pretendo fazer rosca e fazer umas melhorias também nesse projeto do avental do torno caseiro. Então eu pretendo trocar essa chapa aqui, porque ele não vai suportar as engrenagens que eu vou pôr nele. Então, esse varão vai ser para o acionamento do automático, tanto do carro principal como do carro transversal. Então ele vai ser só utilizado para isso mesmo. Então eu vou ter que estar colocando mais engrenagens aqui para fazer uma alavanca seletora, como no torno profissional, né? para ele acionar o carro principal para fazer a usinagem e o carro transversal também para fazer a usinagem. Então eu vou estar trocando essa chapa aqui com uma chapa maior, né? para poder estar colocando as engrenagens com mais espaço aí. E o fuso que eu tenho, né? Como eu já demonstrei para vocês outra vez, é rosca métrica, né? Então eu vou estar utilizando aquele mesmo. Ele vai ficar mais ou menos nesta posição e ele vai ser utilizado somente mesmo para fazer rosca, né? Então, ele vai ficar mais ou menos, é só aqui uma simulação para a gente ver como que vai ficar o projeto, né? Do avental do torno caseiro. E esse outro varão que tem aqui, ele vai ficar por fora do avental, que vai ser o acionamento da chave reversora no motor do torno caseiro. Então eu pretendo colocar uma alavanca aqui nessa parte do carro, do avental, né? Perdão, do carro principal, do avental aqui. E outra perto do cabeçote fixo. Então eu vou ter que fazer essa modificação toda para estar podendo colocar essas engrenagens. Não justamente aqui, vou ver se eu utilizo essas que eu já tenho e mais umas que eu tenho ali. Então vão ser colocadas as engrenagens para fazer esse acionamento do carro principal para a usinagem automática e do carro transversal também. Então eu quis mais compartilhar com os amigos aí, né? Eu já tinha mostrado essas peças que eu tenho aqui. Então eu vou estar fazendo desse modo. Eu vou ter que trocar essa chapa, porque realmente, né? Eu já tinha feito a furação, mas talvez tenha que mudar um pouco o espaço ali para acertar esse espaço de engrenagem. Isso tudo para poder estar engrenando tanto o carro principal como o carro transversal. Então a minha ideia é essa, como vocês estão vendo aqui. Então é para ficar mais ou menos parecido. O carro que eu tenho que fazer é um sistema de alavanca aqui, né? Para a porca de partida aqui encaixar aqui no fuso, né? Então para também estar engrenando quando eu for fazer a rosca. Que é a minha intenção, como eu falei desde o começo aí, é fazer rosca com esse torno aqui. Mas é isso aí, amigos. Só para vocês terem uma base aí de mais esse andamento aqui do avental do torno caseiro. Se os amigos tiverem alguma dica, alguma ideia aí, aceito também, né? A gente viu o que pode fazer aqui. Mas aparentemente o meu projeto sim, dessa modificação, vai ser mais ou menos isso. Mas se os amigos tiverem alguma sugestão a dar, deixem aí no comentário, né? E sempre que possível eu estou respondendo aí, beleza? Então, amigos, conforme essa modificação vai se fazendo aqui, né? O trabalho vai fluindo aqui e eu vou compartilhando com vocês aí. Deixem nos comentários aí o que os amigos estão achando, né? Deixem suas sugestões também aí. Como eu falei, sempre são muito bem-vindos. Agradeço a todos aqueles que acompanharam esses anos todos aí, o projeto do torno caseiro. E continuo acompanhando. Agradeço àqueles que estão começando a acompanhar esse projeto aqui e outros projetos aí também. E peço aí aos amigos que não são inscritos ainda se inscrever no canal. Quanto mais amigos no canal, mais coisas a gente pode trazer, mais coisas pode compartilhar e mais se desenvolve melhor os projetos aqui. Então, eu agradeço a todos. Desejo um feliz 2022 a todos com muita saúde, paz e sucesso. E continuo nossa amizade nesse novo ano que já está aí. Beleza? Obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo trabalho.